Olá, queridos, namastê. É com muita alegria que nós recebemos vocês aqui no Luz Nas Lives. É uma honra receber o professor Geraldo Lemos Neto, que é um expoente na doutrina espírita, um ser que vem agregando tanto conhecimento, tantos ensinamentos advindos de um dos seus maiores mestres, que é o Chico Xavier e também Emmanuel, e tantos outros mestres que nos trazem à luz para que possamos seguir quando ainda não adentramos na nossa própria luz, né? Então, é uma alegria, uma honra receber todos vocês aqui. Então, para nós iniciarmos a nossa live antes do professor entrar, vamos elevar as nossas vibrações e esse é um quadro que eu tenho na parede da minha casa, da oração nossa, de Emmanuel, psicografada por Francisco Xavier. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos sobretudo a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Livro à Luz da Oração, de Emmanuel, por Chico Xavier. Então, nesse momento, vamos elevando as nossas vibrações, fechando um pouco os nossos olhos, elevando a nossa coluna e sentindo a presença divina e amorosa de Deus e de todos os mestres que estão a caminho da luz, a nos levar junto, a nos dar a mão e olhar para nós com um olhar bondoso e amoroso de um anjo no céu. Vamos respirar profundo, pois nós sabemos que a respiração não só acalma a mente e as emoções, como também transpõe a nossa vibração para a vibração do coração da compaixão. Então, inalando com calma e tranquilidade, vamos expandindo o abdômen, exalando, venha trazendo o abdômen para dentro. Inalando novamente, venha expandindo o seu abdômen. Exalando com tranquilidade, venha trazendo o abdômen. E fazendo essa respiração, vamos mentalizar a nossa própria luz interna para que possamos contribuir para que o professor Geraldo possa desenvolver o assunto com toda paz e tranquilidade. Olá, professor, seja bem-vindo. Nada de professor, é Geraldinho mesmo. Geraldinho, que alegria te receber. E sabe o que é mais bom te receber, Geraldinho? É porque a gente sempre ouve esses contos tão encantadores do Chico Xavier, de Emmanuel, de Jesus. E a gente percebe que a gente nunca está desamparado. Que mesmo o Chico, deixando a pátria terrestre, ele vai para a pátria espiritual e deixa os seus filhos que estão aí nesse desenvolvimento dessa sabedoria, continuando os ensinamentos dele. Então, a gente sente no coração. Toda vez que você traz os conhecimentos do Chico Xavier, a gente toca o nosso coração e ilumina a gente sempre. Então, a nossa profunda gratidão e reverência. Obrigado eu, obrigado pelo carinho, pelo acolhimento, pelo convite generoso à Casa Ioga de Belo Horizonte, não é da Rúbia. E vamos estando aqui à disposição para trazer aos meus amigos a notícia sobre a civilização hindu na visão de Emmanuel, através de Chico Xavier. Eu vou compartilhar o arquivo para que todos possam acompanhar, está certo? Certinho. Aí você só me diz o que está tudo ok. Só um minutinho. Estão vendo? Sim, entendo perfeitamente, Geraldo. Podemos começar ou tem alguma coisa? Não, a gente está doido para ouvir essa palestra sua, Geraldinho. Bom, as notícias que nós trazemos são as que o Chico Xavier trouxe na sua psicografia pelo espírito de Emmanuel. Rúbia, seria bom você fechar o seu áudio, para não dar reverberação. Então, nós estamos nos baseando nas informações que o espírito de Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, escreveu através deste livro, A Caminho da Luz, que tem o subtítulo História da Civilização à Luz do Espiritismo. Aqui são algumas capas antigas deste livro e, para a minha alegria, tem essa aí com a dedicatória do Chico a meu tio-avô, Zeca Machado, que foi a primeira, na segunda edição. e aqui uma fotografia artística do espírito de Emmanuel, conforme a descrição de Chico Xavier. Este livro foi recebido quando? Foi recebido pela psicografia do Chico entre os dias 17 de agosto e 21 de setembro de 1938. Veja bem, em 40 dias, o Chico Xavier psicografou o livro inteiro. E ele foi publicado pela Federação Espírita Brasileira em 1939. Ele é composto de 25 capítulos e ele vai tratar desde a formação da Terra até o futuro da humanidade, com a regeneração completa da humanidade. Na palestra de hoje, aqui na conversa com vocês hoje, só nos interessa o capítulo 5, que é a Índia, e o capítulo 6, a família indo-europeia. E vamos passar rapidamente sobre o capítulo 3, que fala sobre as raças adâmicas. Aqui tem outros capítulos até o Evangelho e o futuro, que é o final. E nesses 25 capítulos do livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala da evolução da Terra do ponto de vista espiritual, desde a sua formação até os dias de hoje, e projetando isso para o futuro da humanidade. E a gente pode dividir o livro em quatro grandes partes. A primeira parte, que diz respeito à formação da Terra até o seu pleno desenvolvimento com o surgimento da espécie humana. A parte segunda, que são os seis grandes povos da Terra, dentre eles os capelinos, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Na parte terceira, a vinda do grande governador do orbe, que é Jesus Cristo, e no final e última parte, a nova era de regeneração. Recapitulando dos capítulos primeiros, nós vamos ver lá que a formação da Terra se deu há 4,5 bilhões de anos atrás, e Jesus Cristo já presidia esse movimento de formação da Terra. Demorou mais ou menos um bilhão de anos para que tivéssemos os primeiros seres vivos na água tépida dos mares, portanto, há 3,5 bilhões de anos atrás, e mais ou menos 10 mil antes de Cristo, chegaram os degredados de um dos planetas que gira em torno do sistema binário, o sistema estelar binário de Capela. E a partir daí, surgiram as grandes civilizações terrestres. Nós sabemos pela ciência humana que as idades da história terrestre se subdividem. Então, se nós vamos tratar de 10 mil antes de Cristo até hoje, nós estamos falando aí no final do mesolítico, que é mais ou menos o meio da idade da pedra, e que se projeta aí para o neolítico, se projeta para a idade dos metais, a idade do cobre, a idade do bronze, a idade do ferro, até mais ou menos mil antes de Cristo, e especialmente a respeito da Índia e da civilização hindu, a Antiguidade Oriental. Mas o que quer dizer Emmanuel no capítulo 3º quando ele chama o capítulo de as raças adâmicas e quando ele escreve sobre isso? O que quer dizer raças adâmicas? Seria Adão o primeiro homem a habitar a Terra? É a pergunta que muitos se nos fazem devido às tradições religiosas, principalmente judaico-cristãs, da Bíblia, dos escritos de Moisés, que foram adotados também pelo cristianismo, e nós sabemos que não, que obviamente que não, que Adão é um símbolo. O que nos diz o livro dos Espíritos de Allan Kardec? Lá no capítulo 3º, sobre a criação, existe uma pergunta, a pergunta de número 50, em que Kardec perguntou aos Espíritos superiores. A espécie humana começou por um só homem? Claramente ele estava fazendo alusão à figura de Adão. E a resposta foi clara, objetiva, dos Espíritos superiores. Não. Aquele que chamais de Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra. E nós vamos chamar atenção a respeito disso? Quando o próprio Chico Xavier foi questionado no programa Pinga Fogo há 50 anos atrás, na TV Tupi de São Paulo, por um pastor protestante dizendo, e duvidando, inclusive, da reencarnação, dizendo o seguinte, bom, se vocês, espíritas, acreditam na reencarnação, e se nós sabemos que Adão foi o primeiro homem a habitar na Terra, e Eva a primeira mulher, porque foram criados por Deus, então Adão e Eva seriam a reencarnação de quem? ele estava achando que estava colocando Chico Xavier numa sinuca de bico, numa dificuldade. E o Chico mostrou grande sabedoria, inclusive, discorrendo sobre a própria Bíblia, o próprio escrito de Moisés, quando ele disse, tudo isso é um grande símbolo que nós precisamos estudar, porque se Adão e Eva foram os primeiros casais na Terra, e eles tiveram dois filhos de nome Caim e Abel, e antes que o terceiro filho nascesse de nome Sete, Caim matou Abel, então, no episódio do assassinato de Abel, ficariam apenas três seres humanos na Terra, Adão, Eva e Caim. No entanto, a própria Bíblia nos disse que depois que Caim matou Abel, ele saiu de casa, foi em direção a uma cidade chamada Nod, lá, conheceu a sua esposa e com ela formou descendência. Ora, quem eram os habitantes da cidade chamada Nod? Quem era a esposa de Caim? Então, obviamente, o Chico estava nos mostrando aí que tudo não passava de um símbolo. E é justamente sobre este símbolo que Emmanuel vai discorrer neste capítulo terceiro sobre as raças adâmicas, que são aquelas que vieram degredadas de um planeta do sistema estelar de Capela. Mas o que é Capela? É um planeta? é uma estrela, é uma lua, uma colônia espiritual? E o próprio Emmanuel vai dizer que nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do cocheiro que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Aqui nós estamos vendo aqui mais ou menos a localização dela no nosso horizonte noturno, a constelação do cocheiro. Então ela é uma das estrelas, um dos sistemas estelares que pertence na nossa visão à constelação da Cabra ou do cocheiro. Curio... Desculpem, curiosidade sobre Capela. A luz que percorre a distância de 300 mil quilômetros por segundo que é emanada da estrela de Capela leva 42 anos para chegar na Terra. Então nós estamos distantes do sistema estelar de Capela 42 anos-luz. O que que significa isso? Pegando um ano de 365 dias que são 8.760 horas 825.600 minutos e 31.536.000 segundos a distância entre a Terra, entre o sistema solar e Capela é de 4.460.000.800.000.000 de quilômetros. É muita coisa. Isso representa 63.072 vezes a distância entre a Terra e o Sol e o equivalente a 1.478.250.000 vezes a volta ao mundo. Então está aparentemente muito distante. Mas em termos astronômicos, isso é o nosso jardim. É a nossa, vamos dizer assim, é o nosso bairro. É a nossa rua. Capela naquela época, 10.000 a.C., quando começaram os degredos de Capela, era um mundo em transição, assim como a Terra é hoje o mundo em transição. E Emmanuel vai dizer, há vários milênios, um dos planetas de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingiu o ponto máximo de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Por que este planeta que está no sistema de Capela tem e guarda muitas afinidades com o globo terrestre? Eu perguntei isso ao Chico Xavier e ele me respondeu. Porque ele também é guiado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há 12.000 anos atrás, Capela estava como a Terra está hoje, vivendo uma transição planetária, saindo da condição de mundo de expiações e de provas e ingressando na condição de mundo em regeneração. E Emmanuel explica. Alguns milhões de espíritos rebeldes que lá existiam, dificultando o progresso daqueles povos cheios de piedade e virtudes, foi degradado, foi expulso. Deixa eu ver se eu pego aqui. Infelizmente, não deu para pegar todo o trecho. Mas, então, esses milhões de espíritos foram degredados, foram trazidos para a Terra. E ele diz, durante a história do universo, planetas passam por períodos evolutivos, sendo que seus habitantes, que não acompanham essa evolução, são transferidos a outros planetas. Por vezes em massa. É o degredo em massa. São as imigrações espirituais. Há muitos milênios, como eu disse, um planeta do sistema solar de Capela, estrela da constelação do cocheiro, passou por um período de evolução, sendo que milhões de espíritos foram encaminhados ao nosso planeta terrestre, para contribuir aqui com o crescimento tecnológico e espiarem seus males. Porque lá em Capela eles causaram a guerra nuclear, aprendendo no sofrimento e na rudeza da Terra a humildade e o amor, simbolizando-se na figura de Adão. Por isso que na Bíblia tem a figura de Adão e Eva comendo a maçã do pecado, inspirados pela serpente, e por isso sendo expulsos do paraíso. O paraíso nada mais era do que um planeta que estava em processo de regeneração, o planeta capelino. No livro A Gênese, de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, depois de aludir a questão das imigrações e imigrações coletivas de espíritos, de um mundo para outro, Kardec faz clara referência à raça adâmica no seu capítulo 11, item 38, quando ele diz de acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou se quiserem, uma dessas colônias de espíritos vindas de outra esfera que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão e por essa mesma razão chamada raça adâmica. Quando ela aqui chegou, a Terra já estava povoada desde tempos imemoriais, como, por exemplo, a América, quando aí chegaram os europeus. Então ele faz uma comparação da chegada dos capelinos na Terra, encontrando já algumas civilizações mais primitivas, assim como ocorreu séculos depois, milênios depois, quando os europeus aportaram na América com Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral. Quem são, portanto, esses espíritos exilados de capela e situados aqui na Terra? Então, o Emmanuel nos explica, foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos da luta que se desdobravam na Terra, envolvendo-as no halo bendito de sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes, por sua vez, a sua própria colaboração cotidiana e a sua própria vinda no porvir. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante aos seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degredados na face obscura do planeta terrestre, andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura, reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a sua luz de capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Então, houve, antes da chegada dos capelinos, a fixação dos caracteres raciais, porque era preciso que os geneticistas do além fizessem operações genéticas dos corpos humanos primitivos para receberem, para que eles fossem capazes de receber, a partir de 10 mil antes de Cristo, e até 5 mil antes de Cristo, durante um período de 5 mil anos, esses seres mais evoluídos, degredados de capela. As raças adâmicas e as transformações étnicas na Terra. É um subtítulo deste capítulo de Emmanuel, em que ele revela experiências biológicas finais realizadas pelos geneticistas do além para o aperfeiçoamento das raças humanas terrestres, das etnias humanas terrestres. E assim, começaram eles a reencarnar nas regiões mais importantes, junto aos descendentes dos primatas. Inicialmente na Ásia Central, depois no subcontinente indiano, depois no Vale do Nilo e na Mesopotâmia, e mais tarde também na região da Palestina. Aí estavam fixados os caracteres da nova raça, Homo sapiens sapiens. E as promessas do Cristo a essa turba de degredados de capela sempre estiveram presentes na história emocional, na história afetiva, na história das suas sagradas escrituras. A confiança na palavra de Jesus, portanto, esteve presente em quase todos eles. As raças adâmicas ouviram a palavra de Jesus Cristo, e guardaram suas promessas de enviar missionários e mensageiros em seu nome. Os povos já sabiam de sua vinda antes dela acontecer, através de profecias, preságios e visões. Eis por que as epopeias do Evangelho de Jesus foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Cada povo, portanto, atribuía, de acordo com o seu nível evolutivo, cultural e de afinidade, formas e imagens diferentes para o porvir do Cristo. Em razão de seus elevados patrimônios morais, muitos guardavam no íntimo uma lembrança mais viva das experiências de sua pátria distante em capela, e uma saudade torturante do seu mundo distante, onde deixaram seus mais caros afetos. Foi, para eles, a base de todas as suas organizações religiosas. Então, nós estamos vendo aí o ascendente espiritual do povo hindu, sendo ele um dos povos, um dos quatro povos degredados deste planeta, da estrela de capela. Os capelinos, ou as raças adâmicas, assim, vieram a reencarnar na face terrestre, formando quatro grandes povos. Esses espíritos, vindos de um mundo em que o progresso já estava bem acentuado, guardavam no coração a sensação do paraíso perdido, porque, ao chegarem aqui, encontraram ainda o mundo primitivo, mal saído das cavernas, que não sabia nem mesmo lidar com a agricultura. E, ao encarnar na Terra, eles se subdividiram em quatro grandes agrupamentos, dando origem à raça branca ou à etnia branca, ou adâmica, que até então não existia no orbe terrestre. Os descendentes de Adão, portanto, que são as raças adâmicas, são almas que guardavam vaga lembrança das vidas passadas na sua civilização capelina. Lembranças do Éden perdido de capela, registradas nas sagradas escrituras da Bíblia. Suas afinidades sentimentais e linguísticas, que os associavam lá em capela, na constelação do Cocheiro, também foram transpostas para a Terra. Unidos, formaram aqui, desse modo, quatro grandes povos da Antiguidade. O primeiro deles, o dos Arias, ou Arianos. o segundo, os dos hindus. O terceiro, o dos egípcios. E o quarto, o dos hebreus. O primeiro a chegar por volta de 10 mil a.C., 12 mil anos atrás, foram os arianos, que acabaram gerando, que eram, segundo Emmanuel, o povo menos religioso e mais materialista, mais ligado à praticidade da vida imediata, da vida encarnada, que vão, assim, depois de se misturarem aos hindus, gerarem os povos brancos indo-europeus, que, por sua vez, vão se subdividir em latinos, celtas, gregos, germanos, eslavos, romanos, e assim sucessivamente. Foram eles as raças ou etnias precursoras das civilizações modernas, sendo que, antes deles, os amarelos, os da etnia amarela, já haviam chegado, se situado à leste da Ásia, formando, assim, as civilizações chinesa, japonesa, coreana, mongol, sendo eles degredados de outro planeta da estrela que gira em torno da estrela de Aldebaran. E, antes deles, também, já estavam aqui na Terra as etnias negras originárias de África. Nesses quatro grupos étnicos, exilados do sistema estelar de Capela, portanto, vamos ver os quatro grandes povos sendo os primeiros que vieram os arianos, o segundo os hindus, os terceiros os egípcios e, por último, os hebreus. Inicialmente, essas três primeiras fases, nós estamos vendo aqui nesse mapa terrestre das civilizações antigas, aqui está a leste que encarnou no Rio Amarelo, não eram provenientes de Capela, como eu disse, eram que vieram até mesmo antes dos Capelinos e formaram os povos de etnia amarela, como os chineses, coreanos e japoneses. E se situavam, portanto, vieram degradados também de um planeta que passou pela transição planetária em Aldebaran. Nos originários de Capela, nós vamos ver, então, os primeiros que não estão aí, são os arianos, eu vou mostrar depois sobre eles, os segundos que são os hindus, que é o objeto aqui da nossa análise, que vão encarnar ao longo das margens do rio Indus, ou Indo, os terceiros que vão encarnar formando a civilização egípcia nas margens do rio, do vale do rio Nilo, e mais tarde vão eles se transpor para a Mesopotâmia, nos vales do rio Tigre e Eufrates, se misturando também com os arianos e hindus que para lá transmigraram, e também no vale do rio Nilo vieram os hebreus, que depois, liderados por Moisés, se dirigiram à Palestina. Então, as primeiras civilizações, sonhos, aqui terrestres, são, de fato, aquelas que se desenvolveram ao longo dos grandes rios. Aqui já aparecem os arianos, que eles encarnaram inicialmente 12 mil antes de Cristo, aliás, 10 mil antes de Cristo, 12 mil anos atrás, nos altiplanos dos montes dos do monte Pamir, que também se subdivide em dois grandes rios, onde hoje é um país chamado Tirjiquistão. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Depois, eles desceram na direção do rio Indo, onde encontraram os segundos degredados de capela, que são os hindus, que formaram no vale do rio Indus, a primeira civilização hindu. Então, nós vamos ver que no capítulo 5 deste livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai tratar sobre a civilização hindu, sobre a Índia. E no capítulo 6, em seguida, vai tratar sobre a fusão entre os arianos do Pamir, que desceram para o vale do Indus e se misturaram à primeira civilização hindu, formando depois, por sua condição nômade, a família indo-europeia, da qual todos nós ocidentais somos filhos. Então, os primeiros degredados de capela que encarnaram na Terra foram justamente os arianos que formaram a etnia branca que não existia até então na face terrestre. Eles vão encarnar, portanto, nesta região da Ásia central, no norte da Índia, no norte do Paquistão, no norte do Afeganistão e no norte do Irã. Emmanuel nos diz que essas origens, aí estamos vendo uma visão dos satélites dessa região, que é justamente ao norte do Irã, do Paquistão, do Afeganistão e da Índia, nós vamos ver lá as origens arianas. O interessante é que Emmanuel escreve isso em 1938, como eu disse, e o livro vai ser publicado em 1939. e somente em 2009 as escavações do Monte Pamir identificaram as suas primeiras civilizações, as escavações arqueológicas. Então, Emmanuel antecipa em quase 80 anos, ou mais de 80 anos, esta realidade sobre o povo ariano, que formou aí, a partir do Monte Pamir, essas primeiras civilizações, como a civilização do Andronovo, a civilização do Yas, a civilização do Bimak, a civilização do Suat, não é? E aqui nós vamos ver uma imagem de satélite dos Montes Pamir, que são nevados, como vocês podem perceber, eles estão além do Himalaia. Sabemos que o Himalaia, os montes, a cordilheira do Himalaia, se situa exatamente no norte da Índia, no norte do Paquistão, no norte do Afeganistão e também do Nepal. Mais embaixo, então, vocês veem aí os Himalaias e os limites da civilização em Duqirsh. Acima dessa região, portanto, temos o Monte Pamir, que hoje é a conjunção de vários países originários da desagregação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Veja essa bela imagem. Então, essa foi a região em que os capelinos primeiro habitaram, formando aí a civilização dos áreas ou dos arianos. Como disse, também, ela se baseou nas margens de dois rios, eu vou mostrar daqui a pouco, e hoje esses países da África, aliás, da Ásia Central, que formam essa região. Ao norte, o Cazaquistão, no centro, o Uzbezquistão, no sul, o Turcomenistão e o Afeganistão, e a leste, o Kirguistão e o Tajikistão. O Tajikistão são países atualmente dessa região. O Monte Pamir está situado mais aí no Tajikistão, este em azul. Então, nós estamos vendo aí o Tajikistão justamente na região do Pamir, onde essa civilização ariana encarnou. Está vendo aí no meio o vale do Pamir, a lei, onde temos dois rios, ao norte, o Fergana, e ao sul o Pamir, a lei. Aqui, dentro das divisões políticas dos países atuais, essa região, portanto, do Pamir, que recebe os primeiros arianos. Vejam que está bem ao norte da Índia, uma vez que a Índia, a civilização hindu, vai ser justamente se desenvolver inicialmente, onde hoje é o Paquistão, e depois vai se expandir onde hoje é a Índia. Então, os dois rios onde essa civilização floresceu é o Amudária e o Sirdária, que são os rios arianos. Daí, há o nome aria, arianos, dos dois rios, Amudária e Sirdária, no Tajistão atualmente. E aí, várias pequenas civilizações, vejam aí o Pamir, perto dos Himalaias, uma região bastante alta, bastante fria, nesses dois rios, e a civilização do Pamir vai migrar fundando outras civilizações, como a Pergana, a Sodiana, a Bactriana, e vai se miscuir com a civilização, a primeira civilização hindu, que é o hindu-kush, não é? E outras, vejam aí que no vale do Indus, onde hoje é o Paquistão, nós vamos ver, então, as primeiras incursões dos arianos na Índia. Aqui estão as correntes migratórias dos arianos, que, com a ajuda dos hindus, vai formar a civilização indo-europeia. E agora chegamos, então, na fase dos hindus. Nós sabemos que foram várias as fases da civilização hindu, vários períodos, vários surtos evolutivos. indianos. Este é o subcontinente indiano, então, nós estamos falando desde o parte do Afeganistão, o Paquistão, a Índia, o Ceilão ou Sri Lanka, parte do Nepal, Bangladesh, a Birmania ou Burma, não é? Tudo isso é a parte que conteve essa migração dos capelinos, formando a segunda grande etnia, que é a etnia dos hindus, ou a civilização dos hindus. Aí vamos ver o seguinte, que a história da civilização hindu tem os seus períodos, não é? O primeiro grande período, como eu disse, que foi posterior à civilização ariana, é a civilização do Vale do Indus, ou Vale do Indo, onde hoje é um país chamado Paquistão. Essa civilização floresceu entre os anos 3000 e 1400 antes de Cristo. Depois, quando ela recebe essa civilização do Vale do Indo, recebe a invasão dos arianos, porque os arianos não ficaram quietos lá no Pamir, eles migraram para toda parte, migraram para onde hoje é a Ásia do Norte, onde hoje é a Rússia e os países eslavos, migraram para o sul, onde encontraram aí a grande civilização do Vale do Indo, a civilização hindu, migraram também a oeste, onde hoje é o Afeganistão, o Irã, o Oriente Médio e ingressaram na Europa, ingressaram no Norte da África, enfim, os arianos eram um povo que não se contentava em se fixar num lugar somente, porque eles estavam atrás das riquezas terrestres, eles estavam atrás de se dar bem aqui na Terra mesmo, construir o seu paraíso na Terra, ao passo que os hindus não, os hindus ficaram bastante quietos no subcontinente indiano, eram o povo mais religioso, tinham uma cena diferentemente dos arianos, que eram muito materialistas, muito pragmáticos, muito guerreiros, o povo indiano era mais ligado à espiritualidade, à religião, à paz, ao cultivo da Terra, eram mais fixados na Terra do que os arianos, mas não obstante foram invadidos pelos arianos, e por volta de 1400 antes de Cristo, esta fusão dos arianos, que eram bastante já evoluídos com a civilização do vale do hindus, cria o grande surto evolutivo no planeta Terra com a formação da civilização védica, ou também chamada de civilização védica indiana, que floresceu entre os anos 1400 antes de Cristo e 700 antes de Cristo. Então, durante 700 anos, essa civilização hindu, civilização védica, ela sucede à civilização do vale do hindus e incorpora a si as influências arianas e cria-se nesse momento um grande surto evolutivo, porque é da civilização védica que nós temos aí a língua sânscrita, que é a mãe de todas as línguas das civilizações indo-europeias, nós podemos dizer que a língua máter de toda a civilização ocidental, a civilização indo-ariana europeia, que hoje domina todo o subcontinente indiano, todo o Oriente Médio, toda a Europa, grande parte da África e todas as Américas do Norte, do Central e do Sul. E depois desse período védico indiano, nós vamos ver aí a civilização chamada hindu ou hinduística que vai florescer por volta do século VII a.C. até o século XIII depois de Cristo, já com a influência de Buda, de vários emissários do Cristo, não é? E mais tarde nós vamos ver a influência islâmica com a civilização islamo-hindu a partir do século XIII e até o século XVIII da nossa era e mais recentemente a colonização britânica do século XIX e XX que transformou toda essa região em colônia da Grã-Bretanha. Lembrando que nada ocorre por acaso, uma vez que a civilização britânica, o Império Britânico, nada mais era do que a reencarnação do Império Romano, que por sua vez teve os seus ascendentes greco-romanos e nos arianos. Então, são os arianos que estavam com saudade da Índia e que retornaram pelas mãos da reencarnação através da civilização britânica a dominar aquela região nos últimos dois séculos. até que Mahatma Gandhi teve a inspiração de pacificamente liberar o povo hindu do julgo dos britânicos. Voltando um pouquinho atrás, esta é a primeira civilização hindu que vai se desenvolver, como eu disse, nas margens do vale do rio Indus, ou Indu, onde hoje se situa o Paquistão. E aqui estamos vendo as quatro grandes cidades que os arqueólogos já acharam, já encontraram. Essa civilização, essa primeira parte da civilização hindu na Terra, também chamada de Era Harapiana, ou de Harapa, porque Harapa foi a sua capital, a sua maior cidade, depois suplantada pela cidade de Morenjo-Daro. Estima-se que Morenjo-Daro tinha cerca de 100 mil habitantes, segundo as escavações comprovam. Já existia um sistema construtivo bastante avançado, que provavelmente eles trouxeram os seus fundamentos de capela, já existia sistema de água, de esgoto, bastante interessante. Outras cidades que se desenvolveram depois, a Mergar e a cidade de Lothal, onde hoje está nas proximidades de uma das grandes cidades hindus, que é Mumbai. Bom, então, a chegada dos hindus, a primeira leva dessa civilização, como eu disse, ela floresceu 3 mil antes de Cristo e também chamada de Faze Harapã, que era a sua maior cidade, como vocês podem ver, ela se desenvolve ao longo do rio Indus e ao longo dos afluentes do rio Indus, que, por sua vez, eram rios provenientes do degelo do Himalaia e do degelo também do Pamir. Essa civilização se desenvolve tão rapidamente que ela acaba utilizando-se mal dos recursos hídricos do rio Indus, que chegou inclusive a secar. Nessa época vem, então, a invasão dos arianos. E vamos ter, a partir daí, quatro grandes períodos na civilização hindu, sendo que o primeiro grande período, depois da civilização Harapã, será a invasão ariana, como eu disse, a fundação da civilização védica ou védica ariana. E, nesse momento seguinte, a fusão desta sociedade ariana com a sociedade que existia na época chamada de drávida. E, num terceiro momento, a influência do jainismo e do budismo, que vai fundar a civilização hindu ou hinduística. E, num quarto momento, que antecede a invasão britânica, a constituição dos impérios Maurya e do império Gupta. Aqui, uma imagem da índia védica ariana, como vocês podem ver, era uma civilização que foi muito rica, tanto no aspecto cultural e intelectual, é uma civilização da qual nós temos os Vedas, tanto na parte religiosa, na parte da história, quanto na parte da poesia, da poética. E também nós vamos ver que as representações artísticas dessa época vão sempre apresentar o elemento branco, que era naturalmente originário dos áreas, e o elemento de pele escura que era representante dos hindus, do Vale do Indus. Na esquerda, na minha esquerda, como o rio Indus vai, aos poucos, perdendo o seu fluxo de água pelo excesso de utilização dessa civilização, se forma um grande deserto, que é o deserto Tar, e, com a influência dos arianos, os hindus migram para o leste, formando, então, a civilização védica em torno do rio Ganges, que vai depois formar uma grande cidade lá na sua fossa, que é a cidade de Calcutá. Então, aí nós temos nomes de regiões, de civilizações intermediárias dessa grande fase da civilização védica indiana. E hoje nós estamos vendo que a influência da civilização indiana no mundo, depois que ela foi dominada pelos britânicos, naturalmente, ela se expandiu também para todas as colônias britânicas, como, por exemplo, Estados Unidos da América do Norte, o Canadá, a África do Sul, a Guiana inglesa, todo o Oriente Médio, que foi dominação também inglesa, a Indonésia, a Austrália, a Nova Zelândia, e na Europa, especialmente a Grã-Bretanha e a Noruega. Bom, agora falando sobre o idioma, o sânscrito, que foi a língua que se desenvolveu, e se disseminou na Índia Antiga, e é a mãe de todas as línguas indo-europeias ou todas as línguas indo-ocidentais. Nós podemos dizer que é a origem linguística de todos os povos ocidentais. Os povos indo-europeus, veja aí como que a influência dessa civilização védica indo-ariana se espalhando se espalhando pela Ásia, pelo Oriente Médio e pela Europa, foi tomando conta dessa região, criando, então, os povos indo-europeus que, mais ou menos, no ano 530 a.C., já formavam essas civilizações. A civilização índica, a civilização persa antiga, onde hoje é o Irã, a civilização média, a civilização dos partos ou parta, onde hoje é o Iraque, a civilização do norte iraniano, a civilização dos sítios, que dominou grande parte do centro asiático, a civilização dos armênios, a civilização dos lidianos, a civilização dos protoeslavos, que depois formariam os povos eslavos, a civilização dos protobálticos, que depois formariam os povos bálticos, a civilização dos protogermânicos, que depois formariam os povos germânicos, a civilização dos gregos anciães ou antigos, as civilizações dos itálicos, que depois formariam a civilização romana, e a civilização dos célticos, que depois formariam a civilização dos galhas, dos bretões, dos visigodos, enfim, dos latinos. hoje, essa região que está no oeste da Ásia, próxima e do Oriente Médio, são todos esses países, todas as línguas irânicas são derivadas, são filhas dos idiomas indo-europeus, ou indo-ariano-europeus, são as diversas chamadas línguas iranianas, como do próprio iraniano, o afeganistano, o tajikistano, o pastum, o baluchistano, o luristano, o kurdistão, o sírio, o turco, todas essas derivâncias aí genéticas das línguas irânicas, que começaram com o proto-irânico e foram se subdividindo e hoje estão presentes em todos esses países. São, portanto, filhos da civilização indo-europeia. e aqui as línguas indo-europeias já abrangendo não somente essa região irânica, mas também, além da Índia, o Oriente Médio e a Europa. Então, nós vamos ver aí o Armênio, onde hoje é o norte do Iraque e o sul da Armênia. Nós vamos ver o Anatólio, que depois vai originar o turco. Vamos ver aí o grego em amarelo, na Grécia. O albanês, também na Albânia, é filho dessa influência. Toda essa região verde, que são os povos eslavos e as línguas eslavas, todas também filhas da influência indo-europeia. Há a parte do Báltico, também, da Letônia, Lituânia e Estônia, os povos bálticos também são filhos dessa origem. Os germânicos, que vão originar as línguas germanas ou sacções, como, por exemplo, o alemão, o alemão austríaco, o alemão suíço, o holandês, o flamengo, o dinamarquês, o sueco, o norueguês, o islandês, o islandês e o inglês também nas suas diversas subdivisões. E os romances, que depois vão gerar as línguas latinas, como, por exemplo, o romeno, o italiano, o espanhol, o português, o francês, que são essas partes aí em azul, e as partes verdes, que são originárias dos celtas, especialmente aí o irlandês, o escocês, o gaulês e o bretão. Então, todas essas línguas, como vocês veem, desde a península hindu, desculpa, desde a península, a península não, o subcontinente indiano de hoje, onde hoje está Bangladesh, Nepal e Índia, e até também a parte dos iranianos, onde hoje está o Paquistão, o Afeganistão, o Irã, a parte do Oriente Médio, onde hoje está o Iraque e a Turquia, e a parte europeia, nós vamos ver que toda a Europa vai ser dominada pela influência indo-europeia, dos arianos e indianos, e a exceção, nós vamos ver duas pequenas exceções, que é a Finlândia, cuja origem não tem nada a ver com as línguas indo-europeias, e no centro da Europa, um paísinho que nós todos amamos muito, que é a Hungria, antigamente chamada de Magiar, cuja origem também difere, também a Estônia, que é vizinha aos Bálticos, e que também não tem a sua origem indo-europeia. Bom, então, os europeus, a partir do século XIV, XV e XVI, vão se lançar aos mares e vão dominar o mundo. Nós vamos ver toda essa região aí, em azul, são, portanto, famílias linguísticas, por volta do ano 987 a.C., originárias, em azul, originárias da família indo-europeia, e em verde, claro, de afroasiáticos. Todos eles, além também do turco, e ao norte também vem da Ásia, que tem a origem turca, que também é indo-europeia, que está na cor aí um pouco alaranjada. A exceção, portanto, vai ser o leste da Ásia, que são os idiomas das etnias amarelas, e também o sul da Ásia, que são os idiomas originares do Malay. A família indo-europeia hoje, toda essa parte verde são as nações eslavas, toda essa parte vermelha são as nações anglo-saxões, toda essa parte amarronzada são as nações latinas, além disso, somam-se a elas os albaneses da Albânia, os gregos, os albaneses em azul, os gregos em amarelo, e além disso, como eu disse antes, as línguas hindus e também iranianas, que estão aqui na cor azul. E veja bem a estrutura, a árvore genealógica das línguas hinduarianas, todas elas nascidas do sânscrito e da mistura, da migração dos hinduarianos, especialmente dos arianos, por esses cursos, por essas todas regiões do planeta. as línguas que estão em vermelho ou vermelho-claro já são línguas mortas, que já não são faladas, mas todas essas em verde, incluindo o português, são as línguas indoarianas faladas até hoje no mundo. Como vocês podem ver, várias línguas nos quatro continentes da Terra. Então, a influência, veja bem, a influência da civilização indo-europeia ou indo-ariana. Veja bem, são todos esses países marcados em verde escuro, em verde claro e em azul claro. Todos eles são frutos dessa grande civilização védica ou védica ariana, que geraram, portanto, a família linguística dos indo-arianos ou dos indo-europeus. Nós podemos dizer aí que quase 70, 80% da humanidade terrestre tem as suas origens, portanto, nessa grande fase da civilização hindu entre os anos 3000, anticristo e 1400 antes de Cristo. Aqui, para terminar a nossa palavra de hoje, vamos olhar para o futuro, para a união de todos os nossos povos e lembrar Emmanuel, através de Chico Xavier, que escreveu o mundo é a nossa oficina, o corpo é a nossa ferramenta, a existência é a nossa oportunidade, o dever a executar, é a nossa missão a cumprir. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito boa noite e muito obrigado. Boa noite, Geraldinho, que maravilha. E, Geraldinho, deixa eu só te fazer uma pergunta. essa influência não só da língua, mas ela também, a civilização hindu, ela traz a influência da religião, da religiosidade nas civilizações? Sem dúvida nenhuma. Eu deixei isso para o final do nosso bate-papo, justamente por isso. Porque os arianos, quando eles vieram, eles não tinham religião. eles eram materialistas, eles vieram de Cabela já materialistas. E, quando eles se misturam com os hindus, eles aprendem as primeiras noções religiosas. E levam essas noções com eles por todo o Oriente Médio, por todo o Norte da Ásia, para o Norte da África e por toda a Europa. e vão formar aí os pródãos das sociedades futuras. Eslavas, sáfãs, célticas, britãs, latinas, gregas, egípcias. Eles vão influir também no Egito. Por quê? Emmanuel vai dizer, por exemplo, que os gregos, os egípcios que foram à terceira leva, logo depois dos hindus, vieram os egípcios. Os egípcios ficaram mais fechados, ficaram vivendo ali no Vale do Nilo. Mas eles receberam uma influência muito grande da tradição dos gregos, que, por sua vez, era influencia dos hindu-arianos, dos indianos. Então, eles traziam sua religiosidade também, eles tinham mais noção sobre a influência dos espíritos, eles tinham mais noção sobre a obsessão, mais noção sobre a vida além túmulo, a mediunidade, mas foram auxiliados também pelas noções dos hindus. E quando chegam os hebreus, e os hebreus saem do mundo egípcio e fundam a sua liberdade na Palestina, todas essas tradições hindus, egípcias, mesopotâmias, todas foram também, de certa forma, incorporadas no mundo hebreu através das suas tradições, e o mundo hebreu é a base da civilização cristã. Tudo isso faz parte de um projeto do Cristo que nunca deixou essas regiões órfãs dos seus enviados. Nós sabemos, por exemplo, no decorrer deste livro, Emmanuel vai dizer que grandes luminários da Índia, como, por exemplo, Buda, Siddhartha Gautama, grandes iluminados do Oriente, como, por exemplo, Lao Tse, Confúcio, também Krishna na Índia, na Pérsia, Zoroastro, todos eles foram emissários do Cristo para reavivar na alma desses povos aquela promessa de Jesus que ele voltaria para inaugurar uma nova era de fraternidade e de amor na face terrestre. Nós ainda não atingimos esse ponto, mas estamos a caminho. e o que é interessante é porque teve uma vez que eu fui fazer um retiro e era num lugar no interior de Minas Gerais e nesse retiro que eu fui a gente ficava em jejum e a gente podia ficar estudando, lendo e aí a gente pegava livro na biblioteca, voltava, estudava, ia lá, pegava de novo e aí um dos companheiros do retiro, a gente ficava em silêncio o dia todo no final do dia a gente fazia uma roda de conversa e aí a gente falando esse menino pegou e falou assim ah, mas fulano de tal pega dez livros por dia eu estava feliz de eu ler um livro nesse retiro e ele vai e volta com dez livros e pega de novo e volta e estuda e aí essa professora que conduzia esse retiro muita sabedoria ela vem fazer uma metáfora de capela e aí ela fala assim imagina que é uma escola primária e existem várias crianças de seis anos e tem uma que é de dez e todo mundo fala assim ah, mas ele já sabe ler, ele já sabe escrever e eu estou aqui aprendendo A, B, B, A, B e aí ela fala assim quem que é mais avançado quem tem esse menino de dez anos que já sabe ler e escrever mas está no pré-primário ou essas crianças que estão ali aprendendo B, A, B então ela fala que estão todos ali na mesma no mesmo aprendizado da questão moral né então o que o que a gente percebe isso pra mim foi um aprendizado maravilhoso porque o que a gente percebe é que a nossa sociedade hoje tem acesso a muito conhecimento mas o nosso desafio maior é fazer o simples é viver na simplicidade no amor nos preceitos que o Chico Jesus vem trazendo ao longo dos milênios né uns aos outros né porque quando Jesus ensina-nos a orar por exemplo ele fala o maior ensinamento dele talvez seja esse pai nosso que estás nos céus quer dizer não é pai dele não é pai seu não é pai do outro é pai nosso quando é pai nosso nós todos somos filhos de Deus e nós todos somos irmãos pai nosso que estás do céu não tem divisão não tem barreira de separatividade não tem muro de incompreensão é pai nosso é pai de todos não é e a beleza e a beleza disso Geraldinho é a misericórdia e a rendição eu tava ouvindo uma conversa sua com a Marlene vocês escreveram um livro juntos né e aí me tocou muito porque falando da história do Bezerra de Menezes né e aí eu falei assim gente a gente não pode se cobrar tanto na questão de perfeição ah eu não sou um veículo eu não sou um instrumento pra levar a doutrina ou pra levar o yoga a verdade é que a gente estando preparado ou não se a gente abre o nosso coração né Deus toda a espiritualidade age através da gente e a gente é só instrumento né e com isso a gente vai melhorando vai se rendendo essa rendição tem que ter muita humildade pra chegar nela né e nós tivemos veja bem ao longo da nossa história nós nunca tivemos desamparados sempre tivemos ao longo dos séculos alguns luminares em qualquer parte do planeta seja na Índia seja no Egito seja na Israel seja na Europa no Brasil lá no Japão lá no Oriente Médio lá na América do Norte sempre vamos encontrar aquelas pessoas que foram iluminadas e ajudaram a iluminar o caminho para que nós pudéssemos prosseguir porque nós somos seres humanos imperfeitos nós estamos todos numa classe não é alguns tem mais desenvolvimento do que outros mas nós estamos todos na terra a terra é a nossa escola nós poderemos encontrar por exemplo alunos mais velhos como por exemplo Chico Xavier como por exemplo Mário Tereza de Calcutá como por exemplo Mahatma Gandhi que como irmãos mais velhos vieram nos auxiliar como você disse aí é o aluno de 10 anos que já sabe mais e quer compartilhar com nós outros que temos 3, 4 a sua direção mas de certa forma tendo também piedade com a nossa ignorância certa feita o Chico nos contou assim falando sobre a verdade nós não temos condição nós não temos cabeça pra entender a verdade porque nós seríamos aniquilados de uma vez se a gente quisesse compreender a verdade compreender a divina paternidade de Deus de uma vez só nós seríamos aniquilados nós não temos cabeça ainda pra isso veja bem então é uma coisa que é par e passo passo a passo degrau a degrau é aquela tradição judaica da escada de Jacó é a escada que nunca termina não tem fim é a escada do infinito então nós temos que nos focalizar hoje em subir esse nosso degrau hoje o que que eu embora imperfeito embora limitado tanto cultural quanto intelectualmente principalmente espiritualmente o que que eu posso fazer para colaborar com os meus irmãos do caminho e todos nós vamos achar a resposta se a gente se perguntar essa pergunta nós vamos saber a resposta porque os amigos espirituais jamais nos deixam ao desamparo sempre nos mandam a intuição devida do caminho a seguir então se eu posso colaborar numa atividade fraterna numa solidariedade com aquele que mais sofre se eu posso minorar o sofrimento alheio a angústia alheia se eu posso dar pão aos famintos agasalho aos que sentem frio não é um repouso ao doente um repouso com dignidade no sentido de conforto num hospital numa casa de saúde se eu posso amparar a infância desiludida se eu posso instruir a juventude veja bem quanta coisa a gente pode fazer se eu posso colaborar na cultura colaborar na arte enfim cada um de nós vai achar o seu pedaço o seu quadrado para o trabalho e a verdade é que o trabalho ele não é de ninguém ele é de todos e ao mesmo tempo é um trabalho coletivo que embora hoje a mídia terrestre esteja muito focalizada e até perversamente no lado negativo das coisas e dos fatos a grande verdade é que na alma popular o mundo avança a despeito dessas notícias catastróficas dessa luta ideológica em glória nós como povo como espíritos eternos nós estamos sedentos de espiritualidade nós estamos famintos de luz e nós buscamos a luz essa é a grande verdade e isso ninguém pode nos tirar esta sede de saber esta fome de conhecer o alimento celeste da luz e conforme Jesus disse batei e abrir-se vos buscai e achareis basta que a gente queira bater a porta do conhecimento superior basta que a gente queira buscar e nós acharemos porque a espiritualidade maior respeita a nossa limitação e o nosso livre-arbítrio ela jamais se impõe a nós mas ela espera que o movimento de buscar seja nosso o movimento da ascensão nessa escada evolutiva a vontade de querer subir é nosso ele nos cabe apenas a nossa vontade a nossa decisão e conforme Emmanuel disse através do Chico num de seus livros esta subida às vezes é solitária mas é necessário que seja assim que maravilha Geraldinho eu só tenho a agradecer a você a todos os mestres ao Chico Xavier a Emmanuel a Jesus Cristo a toda a plede de seres de luz que vem trazendo pra gente esse amparo esse consolo nessa caminhada que às vezes é solitária mas ela nunca é solitária porque Deus está sempre dentro de nós a gente que às vezes não enxerga a presença dos mentores dos mestres e eu desculpa te interromper Rubi quando a gente faz esse movimento e a gente acha uma coisa maravilhosa que é a alegria de servir e a gente sai da solidão a gente sai da tristeza a gente sai da depressão quando a gente inspira a alegria nos outros eu vi muitas vezes o Chico falar isso com as pessoas que chegavam lá deprimidas tristes acabrunhadas e às vezes ele falava com elas assim está ali faltando a alegria dos outros vá trabalhar no bem se a gente se fecha no nosso mundo no nosso umbigo no nosso mundo de problemas a gente não acha saída nunca mas se a gente sai do nosso ovo da nossa casca e vai na direção da fraternidade legítima da solidariedade buscando o sofrimento as pessoas que estão sobrecarregadas e aflitas proporcionando a elas o mínimo de alegria e de paz essa alegria retorna pra gente e a gente a gente fica feliz com essa alegria dos outros e nos traz alegria também é alegria muitas vezes a pessoa ontem mesmo no culto do evangelho no lar nós estávamos discutindo em família isso às vezes as pessoas colocam uma meta muito difícil muito inatingível não eu serei feliz quando eu atingir essa meta e às vezes passa décadas tentando alcançar aquilo seja no estudo no trabalho ou na busca de recursos materiais ou na busca de família enfim não importa qual seja o objetivo mas é aquela meta distante quando na realidade a felicidade é o caminhar não é o objetivo o objetivo sempre que eu chegar no objetivo hoje nós estamos tendo a olimpíada você veja que nenhum atleta está satisfeito ele pode hoje atingir um recorde olímpico ou um recorde mundial mas na próxima olimpíada ele vai querer quebrar o próprio recorde então não é assim nunca será mais feito então a felicidade não é a meta a felicidade é um caminho e se nós caminhamos em paz com justiça e com amor no coração ninguém pode nos tirar essa felicidade que coisa maravilhosa Geraldinho muita gratidão pela sua entrega por você ter trazido alegria e consolo para os nossos corações hoje muita gratidão mesmo a gente a gente podia fechar Geraldinho com uma prece podemos você quer fazer ou eu faço o que você acha melhor pode fazer eu já falei muito antes nossa foi tão bom muita gratidão então vamos elevar os nossos pensamentos em Jesus esse grande ser luminoso que ampara todos nós ó Deus ó mestres que na noite de hoje os nossos corações estejam amparados consolados que possamos tomar fôlego para seguir no cumprimento das nossas missões das nossas tarefas que só nós somos capazes de cumprir que possamos honrar os nossos familiares a nossa profissão que possamos honrar os nossos lares os nossos amigos e que possamos levar alegria para aqueles que não conhecemos mas que compreendemos que são os nossos irmãos em evolução que todo o sistema planetário que todo o sistema universal seja envolvidos pela luz de Maria de Jesus de Deus que possamos seguir nas bênçãos dos irmãos celestes que possamos prosseguir olhando as estrelas e contemplando a paz que há dentro de nós Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim na terra como no céu Senhor ilumina os nossos corações os nossos caminhos para que continuemos a seguir olhando para ti dentro de nós que assim seja graças a Deus que assim seja graças a Deus muito obrigado Rubia gostei muito de participar da Casa e Ombra de Belo Horizonte receba em nome nosso em nome da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo do Grupo Espírita Saberá Mar de Belo Horizonte nosso abraço e transmita nosso abraço a todos aí da Casa e Ombra muita gratidão muita alegria que estivemos juntos na noite tarde de hoje sim foi muito bom você tem uma excelente noite Geraldinho muita paz e um beijinho em todos os seus cachorrinhos eu sou apaixonada em todos eles eu também um beijinho em todos eles ah então um beijinho no gatinho também eu acho que eles devem estar dormindo tudo juntinho aí com você nessas noites frias né gratidão a todos que participaram e até a próxima namastê depois me manda o link por favor pode deixar professor pode deixar obrigado tchau gente tchau boa noite boa noite tchau 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 tchau